Ei, estava com saudade do quadro Ensinando as Lyrics? E também deve estar se perguntando, quem é essa aqui do seu lado, Cisa? Então, depois da vinheta eu vou te explicar tudo. Rola a vinheta! E no vídeo de hoje, você vai aprender a cantar a música Bohemia Rhapsody do Queen, que foi pedido por muitas pessoas aqui no canal. E essa aqui do meu lado é a minha amiga Bruna. Conte um pouco de você, Bruna. Meu nome é Bruna Pascoal, eu tenho 11 anos, e eu gosto muito de cantar, de tocar violão, de tocar piano. E eu gosto muito da banda Queen também. Que músicas assim você gosta mais do Queen? Eu gosto de A Love of My Life e Bohemia Rhapsody. Ah, essas são muito boas. Então, conta o pouco pra eles de como a gente se conheceu. Então, a gente estava participando de um festival, e a gente passou de várias etapas e foi até a final. Isso. E, inclusive, a gente acabou ganhando também. É, a gente ganhou prêmios aqui na final. Fala aí, qual que você ganhou? Eu ganhei o tropeão... Eu ganhei o tropeão... Revelação. Nossa, o tropeão é... Meu prêmio é o revelação, e eu ganhei o prêmio destaque. Foi muito bom, né? Foi muito top. Foi muito bom. Então, bora aprender a cantar então, né? Mãe já matou um homem. Mãe já matou um homem. Tiveu um teto. My trigger. E agora, ele está morto. Mais uma vez. Mãe já matou um homem. Tiveu uma arma contra a cabeça. Tiveu o chão. E agora, ele está morto. Mama, life had just begun, but now I've gone and throw it all away. Mais uma vez. Mama, life had just begun, but now I've gone and throw it all away. Beleza? Agora é o último refrão. Mama, who, I don't want to die, sometimes wish I'd never be born at all. Mesma vez. Mama, who, I don't want to die, sometimes wish I'd never be born at all. Beleza? So you think you can stop me and spit in my eye. So you think you can love me and leave me to die. Oh, baby. Can't do this to me, baby. Just gotta get out, just gotta get right here. E agora a parte rock and roll da música. So you think you can stop me and spit in my eye. So you think you can love me and leave me to die. Mais uma vez. So you think you can stop me and spit in my eye. So you think you can love me and leave me to die. Daí o resto. Oh, baby. Can't do this to me, baby. Just gotta get out. Just gotta get right out of here. Daí? Daí? Aprendeu? Então bora cantar com a gente. Daí? 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 Aprendeu? Então bora cantar com a gente! Aprendeu? 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 comprenduюсь Aprendeu? É... Aprendeu? Aprendeu? Och. Ya. Aprendeu? 000 6. Those�cke? I don't want to die Sometimes wish I'd never been born at all I see a little silhouette of a man To the border like me, very vilified in me Galileo, 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 Galileo Figaro Let me go, I'm just a poor boy, new body loves me He's just a poor boy for a poor family Sparing his life from this monstrosity Easy come, easy go, will you let me go? Mila, no Well, we'll not let it go Let me go Biz Mila, we won't let it go Let me go Biz Mila, we won't let it go Let me go We'll not let it go Let me go No, 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 no Mamma mia, mamma mia Mamma mia, let me go Biz Mila, we won't let it go We'll not let it go Put aside for me For me So you think you can love me and leave me to die Oh, baby Can't do this to me, baby I just gotta get out Just gotta get around me all E aí, o que achou do vídeo de hoje? A música é boa, né? Muito boa Deixe nos comentários outras músicas que você quer para esse quadro Ah, e a Bruna tem um recado para você Eu tenho um canal que se chama Bruna Pascola Ele vai estar aqui na descrição Ah, então já que nós duas temos canais Já se inscreva nos nossos canais Ativem os sininhos E deixem os likes E do you wanna rock? Cause I wanna rock Até o próximo vídeo E mamma mia, mamma mia, mamma mia Let me go